O Piauí segue crescendo na pecuária dos chamados pequenos animais. Criadores investem na seleção genética de caprinos e ovinos. No Piauí, os ovinos doper chegaram há pouco mais de 10 anos. Na fazenda Boinolberra, em Teresina, os carneiros e ovelhas doper mostram qualidades em formação de carcaça e ganho de peso. Tem o tipo branco e o padrão tradicional. Para quem cria e investe na raça, os carneiros doper estão aprovados. Essa raça veio para melhorar os rebanhos do Nordeste. Se você examinar os rebanhos do Nordeste de 10 anos atrás, é completamente diferente do atual. O rebanho atual se destaca com o melhor carcaça e fertilidade. Esses animais são férteis, reproduzem bem, produzem bom leite, consequentemente as fêmeas são boas criadeiras. E tem dado um resultado muito satisfatório para os criadores. Eu já estou aqui há quase 10 anos trabalhando com o doper e com o white doper. E também com os mestiços de doper com Santa Inês. O pecuarista revela outra qualidade da raça doper. O cruzamento com matrizes Santa Inês. Os mestiços são animais bons de carne e rústicos. É excelente o cruzamento. Esse cruzamento tem resultado muito satisfatório. Os animais têm uma carcaça bem melhor, bem melhorada. Consequentemente, mais carne, mais proteína. Os caprinos e ovinos serão destaques na SPOAP 2019. O médico veterinário Bonifácio Moura coordena os julgamentos das raças. Quanto ao julgamento de caprinos e ovinos, é a casa cheia. Nós realmente, pelos criadores da parte anglobiana do estado do Piauí, sob o site, muito bem. Temos criadores da parte com nome de renome, já também nas craças da parte anglobiana. Hoje em dia tem o Carlito, fazendo o Vaino Berto. Tem o Benício Alimpo de Melo Neto, fazendo Itajaí, lá de Chimão. E outros também, que vale a pena a presença deles, justamente, com os animais lá da parte. Além dos anglobianos, nós temos o doco também, que está sobressaindo. Principalmente, onde tem já um nuca aqui em Teresina. E esse nuca também nos motiva muito bem na parte dos julgamentos também de caprinos e ovinos. Além das outras raças, também tem um boé, tem um savana e tem um atidor também, com um satanês também. Que é um animal que está caindo, mas está começando a se reerguer justamente na exposição e também nas pistas de julgamento. É pista cheia e concorrida? Cheia e concorrida. Você precisa ver também que a semana do Espoap é a semana cheia de julgamento, também lá da parte de caprinos ovinos, na feira da Espoap. O pecuarista Benício Melo é criador de caprinos anglo-nubiano e está animado com a expectativa de bons negócios durante a exposição agropecuária do Piauí. A Espoap sempre foi um celeiro de os piauienses e outros colegas do Nordeste apresentarem a genética de caprino e ovinos, da melhor qualidade. O Piauí tem despontado ao longo dos anos na raça unubiana, mas o Sampinei está despontando, que tem também um valor comercial muito bom para o Nordeste. Dooper também, nosso criador de doper, tem saído pelo estado do Brasil, tem apresentado e tem trazido bons resultados para o Piauí. O boé também, o Piauí está em destaque em todas as raças. E agora teremos também a exposição nacional da raça savana, que pela primeira vez vai acontecer no estado do Piauí, onde o Piauí tem um núcleo de selecionadores de alta qualidade. O Piauí hoje é alto o suficiente para o savana, uma raça que é voltada para a carne e tem apresentado um grande resultado para os criatórios de todo o Piauí. Nós temos também, além dos julgamentos, nós temos o nosso grande leilão, que é o destaque, o fechamento da exposição, que é o sexto leilão, Berro Forte. Onde esse leilão é transmitido para todo o Brasil, todas as raças vão estar presentes nesse leilão. Para o presidente da Associação Piauiense dos Criadores de Caprinos e Ovinos, a exposição agropecuária é o principal evento. do agronegócio regional. Criadores, não só os associados da Apicove, estão convidados a expor seus animais e mostrar esse trabalho. É um trabalho árduo, a gente se dedica com muito afinco, mas tem a satisfação de mostrar na Expoap. A Expoap é uma festa, eu reputo como a maior festa hoje realizada no Piauí. Nós vamos ter leilão de animais, o leilão de animais vai ser uma grande festa, inclusive com premiação. O grupo encarregado de gerir o leilão vai oferecer uma moto de premiação para os compradores. bem, teremos também o concurso de animais. O concurso de animais, nós vamos ter na pista dois juízes para julgar os animais, que juízes esses que vêm de fora, um da Paraíba, outro de Pernambuco, vêm para julgar os animais na pista de julgamento. Nessa pista nós teremos animais, não só daqui, muitos animais de fora, que virão para brilhantar a nossa festa.